Mas por muito pouco, hein, Colim? Que regaço foi esse embutucatu, homem? Pensa no engavetamento, Rodrigo. Envolveu cinco veículos e foi efeito cascata, né? Avenida Rafael Laurinho do Jardim Paraíso, cidade dos bons ares. E aí o que aconteceu, Rodrigo? Foi o primeiro carro. Ele vai batendo e aí os outros carros vão batendo também. Você tá vendo ali, ó? Hum, altíssima velocidade, hein? Altíssima velocidade do carro que provoca. Tá aí, Rodrigo, tá explicada a causa. E aí aquele carro que você viu passando, ele vai batendo. E bate em vários veículos. Dá uma olhada só. Esse foi um deles. E aí, Rodrigo, ainda bem. Cinco veículos em voz. Olha a pancada. Parece um Ford Ka, do modelo mais antigo. E aí a informação não é propaganda. Olha a pancada, Rodrigo. Uma pancada exatamente ali no lado do motorista. E aí você vê que o carro foi arremessado em direção ao poste ali de sinalização. Dá uma olhada nesse outro que tá capotado. Bom, esse é o carro que provocou. É o carro escuro, em altíssima velocidade, que acabou provocando toda essa situação, Rodrigo. E agora, o motorista desse carro vai ser... Olha o outro, ó. A traseira do outro que tá bem em direção ao muro ali. Ou seja, Rodrigo, cinco veículos envolvidos. E aí agora vem o lado cheio do copo, Rodrigo. Tinha tudo pra machucar, inclusive de maneira... Aliás, tinha tudo pra ter vítima fatal. Ainda bem que o único que se machucou, e teve só ferimentos leves, foi exatamente o motorista que provocou esse engavetamento, Rodrigo.